Bem-vindos à reunião virtual da FESB 2020. Meu nome é Maria Isabel, eu sou da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, representante da Sociedade Brasileira de Endócrino. E eu vou fazer a moderação dessa mesa, os distúrbios endócrinos metabólicos e a COVID-19. Eu acho que é um assunto que dispensa apresentações, né? A COVID-19 aí é uma situação que a gente única na nossa geração. Acho que a questão dessa pandemia é uma situação que provavelmente a gente não vai esquecer, né? E vai ser marcante para a história do mundo de uma maneira geral. Os distúrbios endócrinos metabólicos tiveram um papel importante, porque é uma mortalidade muito alta de pacientes com esses distúrbios, mostrando que talvez algumas situações desse processo infeccioso inflamatório tenham uma correlação importante com a parte do metabolismo. E entender esse processo e essas apresentações que a gente vai ter daqui para frente podem ser muito importantes para a gente entender como essa infecção está se desenvolvendo no organismo, qual o processo que essa inflamação leva a uma piora do quadro pulmonar, do quadro de coagulação e de todas as coisas que a gente tem visto, que são as principais fontes de morte. E o que a gente pode tentar fazer para evitar isso? Marcadores de pior prognóstico, tratamentos, isolar populações de risco, como a gente tem feito, o que seria a melhor estratégia? É um período que é muito instigante, porque em menos de um ano, em nove meses, a gente teve um crescimento do conhecimento sobre uma situação clínica que era até então desconhecida. A gente tem paralelos com a SARS, paralelos com as outras infecções respiratórias agudas graves, mas a gente não tinha uma situação de descontrole global dessas síndromes infecciosas da maneira que a gente está tendo com a COVID. Então, acho que essas apresentações vão ser importantes, mesmo para quem não é da área da endocrinologia e não é da área da infectologia, eu acho que é um assunto que hoje afeta todo mundo. Então, acho que a gente pode agora passar a palavra para a nossa primeira palestrante, que é a doutora Andréa Cláudia Freitas Ferreira, da UFRJ, e ela vai falar para a gente sobre obesidade e COVID-19. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre essa relação entre obesidade e COVID-19. E todo mundo está acompanhando, logicamente, o que está acontecendo, do interesse de todo mundo, mas fazendo uma breve retrospectiva. No dia 31 de dezembro de 2019, no ano passado, a China relatou para a Organização Mundial da Saúde a ocorrência de uma pneumonia de origem desconhecida que surgiu na cidade de Wuhan. Alguns dias depois, no dia 8 de janeiro, foi identificado um novo tipo de coronavírus e essa infecção, então, se espalhou pela China e depois pelo restante do mundo. De forma que no dia 11 de março, a OMS, então, declara que se trata de uma pandemia. No Brasil, o primeiro caso que foi confirmado de coronavírus foi de um homem de 61 anos, em São Paulo, no dia 26 de fevereiro. E desde então, o número de casos só vem aumentando, assim como o número de óbitos. Então, aproveito a oportunidade para me solidarizar com as famílias que perderam algum ente querido, é um momento realmente muito difícil. Para falar da relação entre Covid-19 e obesidade, a gente precisa definir o que é obesidade. A obesidade, então, ela é definida em função do índice de massa corporal, em que se divide o peso pela altura ao quadrado. Se esse valor fica entre 18,5 e 24,9, então tem um indivíduo eutrófico. Entre 25 e 29,9, sobrepeso e de 30 em diante, então, tem obesidade em diferentes graus. E existe uma relação entre esse IMC e o risco de doenças. Quanto maior o IMC, maior o risco de doença associada. Que doença? Diabetes mélicos, hipertensão, alguns tipos de câncer e, aparentemente, também a Covid-19. Então, não é que o indivíduo com obesidade tenha mais chance de pegar Covid-19. O que acontece é que ele, em geral, vai desenvolver uma doença mais grave. Então, eu trouxe para vocês aqui esse artigo, que mostra a alta prevalência da obesidade em pacientes com Covid-19, com síndrome respiratória aguda severa, que precisaram de ventilação mecânica invasiva. Esse trabalho foi desenvolvido em Lille, na França, mas existem artigos já de outros locais do mundo mostrando um perfil semelhante. Então, tem dados da China, dados dos Estados Unidos, dados da Espanha, entre outros, mostrando essa forte relação. Bom, nesse artigo da França, o que eles fizeram, então? Eles usaram como referência, como principal parâmetro, a prevalência de pacientes recebendo ventilação mecânica invasiva, ou seja, que precisaram ser entubados. Então, eles pegaram os pacientes que foram internados na UTI do Hospital de Lille por Covid-19, no período entre fevereiro e abril, e viram desses pacientes quantos precisaram de ventilação mecânica invasiva. E quais eram esses pacientes? Os que tinham frequência respiratória acima de 25 incursões por minuto, a terapia com oxigênio não foi eficaz, não foi suficiente para resolver o problema, e tinha sinais de falência respiratória aguda. Então, esses pacientes precisavam ser entubados. E aí, eles levantaram qual era o IMC dos pacientes que precisaram e não precisaram ser entubados. E o que eles observaram? Que quanto maior o índice de massa corporal, maior o percentual de pacientes precisando de ventilação mecânica invasiva. Pacientes eutróficos, aproximadamente 47% precisaram de ventilação mecânica invasiva. Pacientes com sobrepeso, 60%. Pacientes com IMC já de obesos, 75%. E grandes obesos, 85,7%. Então, notem que quanto maior o IMC, maior o percentual de pacientes precisando da ventilação mecânica invasiva. Sugerindo que na obesidade, a doença fica, então, mais grave. Mas qual seria o motivo? Por que existiria essa relação entre a obesidade e a COVID-19 mais grave? Uma questão é uma questão mecânica mesmo. Então, como o indivíduo tem obesidade, ele tem muito tecido adiposo, fazendo pressão sobre o seu tórax, o que vai restringir a expansão do pulmão. Além de aumentar o trabalho da respiração. Então, para respirar, precisa de um esforço maior para conseguir expandir os pulmões. Além disso, esse excesso de tecido adiposo também vai aumentar a resistência das vias aéreas, dificultando, então, a chegada do ar até os alvéolos, que é onde acontecem as trocas gasosas. Então, vai ter uma limitação dessas trocas gasosas. E no caso de pacientes com obesidade mórbida, que, em geral, são pacientes que precisam ficar acamados, ocorre também uma diminuição da força dos músculos respiratórios. E também uma diminuição do volume pulmonar. Então, notem que a obesidade, ela por si só, ela já predispõe a uma falência respiratória. Então, se você associa isso a uma infecção viral, que afeta justamente o sistema respiratório, esse paciente tende a ter uma doença mais grave. Além disso, tem sido sugerido que o tecido adiposo, ele pode funcionar como um reservatório viral. Então, se o indivíduo obeso tem mais tecido adiposo, ele vai tender a armazenar mais vírus. Já foi mostrado que o tecido adiposo expressa a ACE2, que serve como receptor para o coronavírus. Então, o coronavírus, ele liga a ACE2 e é endocitado para ter, então, depois a replicação do vírus. Então, se o indivíduo tem mais tecido adiposo, ele vai armazenar mais vírus e vai ter também uma diminuição do clearance viral. Ou seja, esse vírus vai demorar mais para ser eliminado, já que ele está bastante armazenado no tecido adiposo. Isso também complicaria a situação do obeso. Bom, será que podem ter também mecanismos moleculares envolvidos nessa relação entre COVID-19 e obesidade? A gravidade da COVID-19 e a obesidade? Bom, a gente sabe que para que tenha ativação das células do sistema imunológico, para que tenha produção de anticorpos e essas células fiquem mais ativas, é necessária a produção de citocinas, diversas citocinas. No caso de infecção viral, uma citocina que é muito importante é o interferon. Por que o interferon é importante? O interferon, ele é produzido por células que são infectadas por vírus e esse interferon, ele vai sinalizar para as células que ainda não foram infectadas, células vizinhas que ainda não foram infectadas, para destruir a RNA. Então, se você tem um vírus cujo material genético seja RNA, como é o caso do coronavírus, você vai diminuir a replicação se esse RNA for destruído. Além disso, o interferon também vai promover uma redução na síntese proteica, diminuindo também a chance dessa célula sintetizar as proteínas do vírus, então replicar o vírus. Em células que já foram infectadas pelo vírus, o interferon vai programar essa célula para entrar em morte celular, então essa célula vai parar de replicar o vírus. E, além disso, o interferon vai ativar as células do sistema imunológico. Então, o interferon é importante para a resposta à infecção viral. E, aparentemente, a obesidade, ela vai impactar essa produção de interferon associada à infecção viral, pelo menos em camundongos e em vírus influenza. Então, ainda não tem dados com o coronavírus, o SARS-CoV-2. O que foi feito, então, nesse estudo? Camundongos foram divididos em dois grupos. Um grupo recebeu uma dieta regular, a ração que normalmente ele come, e um grupo recebeu uma dieta hiperlipídica, rica em gordura. Após 16 semanas, então, foi inoculado o vírus influenza. Os animais que receberam a dieta hiperlipídica se tornaram obesos. E o que foi observado? Que nos animais obesos, a carga viral era muito mais alta do que nos animais magos, tanto três dias após a inoculação do vírus, como cinco dias após a inoculação. Uma outra diferença que foi encontrada foi em relação à sobrevivência desses animais. Os animais obesos, eles começavam a morrer antes, aqui no dia 4, e tinham uma taxa de mortalidade maior. De forma que, oito dias após a infecção por influenza, todos os animais obesos já tinham morrido. Já os animais magos demoravam mais a começar a morrer e, ao final de 12 dias, ainda tinha 25% desses animais magos, sugerindo, então, que a obesidade estava impactando na sobrevivência desses animais após a infecção por vírus influenza. Os autores também mediram os níveis de interferon. Notem que nos animais obesos têm uma diminuição significativa de interferon alfa em comparação com os animais magos. E, em relação ao interferon beta, nos obesos foi indetectável. Então, aparentemente, essa menor produção de interferon propiciou um maior número de partículas virais e diminuiu a sobrevivência dos animais obesos. Então, os autores concluem que camundongos submetidos à dieta hiperlipídica e, portanto, obesos tiveram uma maior carga viral, foram mais suscetíveis à infecção pelo vírus influenza e tiveram supressão da produção de interferon. Então, é possível que algo semelhante aconteça em relação à COVID-19. Bom, mas será que isso é uma coisa específica de voedores? O experimento foi com camundongos. Nesse outro trabalho aqui, foram utilizadas células de epitélio brônquico de humanos, tanto obesos como magros, que foram, então, infectadas também com vírus influenza. Então, também ainda não é com COVID-19. E notem que, nas células provenientes de indivíduos magros, os níveis de interferon alfa são muito mais altos do que dos obesos, assim como de interferon beta. E, quando eles mediram a quantidade de vírus que foram produzidos por essas células infectadas, também viram uma correlação direta com o índice de massa corporal. Quanto maior o índice de massa corporal do indivíduo que doou a célula, maior o número de partículas virais produzidas por essa célula. Sugerindo que, não só em camundongos, mas em humanos, também o fenômeno parecido acontece. Bom, mas qual poderia ser a relação entre a obesidade e essa menor produção de interferon? Será que a leptina poderia estar envolvida? Por que a leptina? A leptina, ela é um hormônio que é produzido, principalmente, pelo tecido adiposo, de maneira proporcional ao índice de massa corporal. Então, quanto maior o índice de massa corporal, maiores são os níveis de leptina cérica. A leptina, ao se ligar ao seu receptor, vai ativar um mecanismo de ação intracelular que vai levar aos seus efeitos e que também vai levar à indução da expressão de uma proteína chamada SOX, que é o supressor induzível da sinalização por citocinas. E qual o problema da SOX? O que acontece é que quando a célula sofre uma infecção viral, que a gente viu que vai ter aumento da produção de interferon, vai ser ativado um mecanismo intracelular para estimular essa expressão de interferon. E essa via de sinalização, ela é inibida por SOX. Além disso, o interferon, ao se ligar ao seu receptor, ele ativa uma via de sinalização intracelular na célula-alvo, que também é inibida por SOX. Então, é possível que o indivíduo obeso, por ter níveis mais altos de leptina, tenha, então, níveis mais altos de SOX, e isso esteja levando à menor produção de interferon, assim como a menor sinalização desse interferon na célula-alvo. Nesse artigo, então, foi mostrada a relação entre leptina, proteína SOX e a inibição da produção de interferon na obesidade. O que esses autores fizeram? Eles utilizaram, então, voluntários eutrópicos ou com obesidade e pegaram o sangue e obtiveram as células mononucleares de sangue periférico, que é onde estão as células do sistema imunológico. E aí, trataram essas células com RNA de interferência para a proteína SOX. Então, nessas células tratadas vai ter diminuição da SOX. E trataram também com ligante de receptor tolaic para ativar essas células imunológicas, ligante de TLR3 ou ligante de TLR7. E aí, eles foram avaliar a expressão do interferon. E o que eles observavam? Nas células provenientes de indivíduos magros, não fazia grande diferença fazer ou não o bloqueio da SOX. A expressão de interferon era semelhante, tanto com ligante de TLR3 como com ligante de TLR7. Já nas células provenientes dos indivíduos obesos, o que a gente nota? Que quando se adiciona o RNA de interferência para SOX, ocorre um aumento significativo da expressão do interferon, sugerindo que, de fato, a SOX está causando essa diminuição da expressão do interferon. Então, reforçando a ideia da participação da leptina, induzindo o SOX e, consequentemente, diminuindo a expressão de interferon. esse outro artigo aqui, ele reforça essa importância da leptina. Então, eles fizeram o mesmo modelo, camundongos submetidos a uma dieta hiperlipídica, levando à obesidade e depois infecção pelo vírus e influência. Esses animais obesos, então, tiveram lá a alta taxa de mortalidade. Porém, quando eles pegavam esses camundongos obesos e tratavam com anticorpo anti-leptina, ou seja, neutralizavam a leptina, essa mortalidade diminuía significativamente, ou seja, aumentava a sobrevivência desses animais, reforçando que, realmente, a leptina desempenha um papel importante nessa sensibilidade, né, infecção viral na obesidade. Bom, mas será que o interferon é importante também no caso da COVID-19? Nesse experimento, então, os autores utilizaram células de rim, liagem de células de rim, e trataram as células com interferon beta ou não tratada, emitiram o RNA viral. E o que eles observaram? Que quando as células eram tratadas com interferon beta, a quantidade de RNA viral diminuía significativamente, sugerindo, então, que, realmente, o interferon é importante para inibir essa replicação viral. Então, não só no caso da influência, das viroses em geral, inclusive na COVID-19, o interferon inibe essa replicação do vírus. Então, o mecanismo, um mecanismo possível pelo qual o indivíduo com obesidade tem uma COVID-19 mais grave pode ser por ele ter níveis mais altos de leptina, levando, então, a uma maior expressão de SOX, consequentemente, diminuindo a sinalização para a produção de interferon, assim como diminuindo a sinalização do interferon na célula A. Por isso, o maior risco de complicações pelo COVID-19 em pessoas acima do peso. Bom, mas aí, o que a gente faz? A gente entra em pânico, se desespera? Não, existem algumas medidas que a gente pode tomar, como, por exemplo, exercício físico e dieta. O exercício físico, ele é importante não só porque ele favorece a perda de peso, já que ele vai promover um aumento do gasto energético, mas também vai melhorar a capacidade de carbo de pulmonar. Então, a gente viu que na obesidade existe uma maior dificuldade na respiração e, se você faz exercício, isso melhora. Além disso, o exercício melhora também a imunidade. Então, nesse trabalho, foi mostrado que o exercício, ele melhora a resposta do hospedeiro à infecção viral por vírus influenza em camundongos obesos e não obesos através de diferentes mecanismos. Então, notem que o exercício físico, ele, então, é benéfico só para a pessoa com obesidade. A pessoa magra também tem benefício pelo exercício. Bom, quais foram os benefícios encontrados na obesidade? Eles observaram um aumento da resposta ao interferon, um aumento na produção de anticorpos e também um aumento no número de células TCD8 positivas, que são células do sistema imunológico. Uma outra abordagem também é a dieta, também é importante, porque, se você faz dieta, reduz a quantidade de calorias, você favorece a perda de peso. além disso, é importante também pensar na qualidade da alimentação. Então, tem sido proposto que alguns nutrientes seriam benéficos no caso de uma infecção por COVID-19, como, por exemplo, os ácidos graxos poliinsaturados da série ômega 3, que são, que tem ação anti-inflamatória, então, seriam benéficos. Eles são encontrados em alguns peixes, como, por exemplo, a sardinha e também alguns vegetais, como, por exemplo, a linhaça. Outros nutrientes, como flavonoides, polifenóis e vitamina C, por terem propriedades antioxidantes e também anti-inflamatórias, também seriam benéficos. Notem que são nutrientes presentes na nossa alimentação, em frutas, legumes, verduras, tá? Então, é só a gente pensar em se alimentar melhor. Então, o que a gente deve fazer? Evitar alimentos com alta densidade calórica, fast food, alimentos industrializados, alimentos fritos e dar preferência para ingerir frutas, legumes, verduras, alimentos in natura e alimentos minimamente processados, tá? Então, é tudo aquilo que a gente sabe que faz bem para a nossa saúde, fazer exercício físico, se alimentar bem, que nesse momento é muito importante, já que a gente está diante aí de uma pandemia. Então, queria agradecer a atenção de vocês, muito obrigada. André, muito obrigada, parabéns, foi uma apresentação muito clara e muito esclarecedora, né? num assunto tão desafiador agora, nesse momento, e daí eu já vou passar a palavra para a próxima palestrante, que é a professora Célia Nogueira, Célia Regina Nogueira, da Unesp de Botucatu, que vai nos falar sobre a irisina e a COVID-19. Obrigada, Célia. Muito obrigada, Marisa Bel, muito obrigado à Comissão Científica da FESB por esse convite em particular, muito obrigada também para a Maria Tereza, por ter nos indicado para participar desse simpósio sobre os distúrbios endócrinos metabólicos de COVID-19, falando sobre a irisina e COVID-19. Então, como já foi brilhantemente explicado pela Andréia, a obesidade é um fator de risco para a COVID. Essa é a agenda da nossa aula e eu vou começar fazendo uma breve pincelada sobre a incidência da obesidade e as comorbidades, só para destacar novamente, além do que a Andréia já nos falou, de que a obesidade ela é um problema mundial de saúde pública e muito preocupante, uma doença e que no Brasil também ela tem uma incidência muito alta. Então, aqui, demonstrando nesse mapa da SBEM que a obesidade ela incide tanto em crianças como em adultos em todas as regiões do Brasil, no norte, no nordeste, na região central, na região sudeste e na região sul. E que, como a Andréia falou, a obesidade ela está ligada a comorbidades. Então, comorbidades como diabetes, acidente vascular, cerebral, doença cardiovascular, câncer, a doença hepática, a síndrome do ovário policístico, a osteoartrite e como já destacado, sendo a obesidade, então, onde nós temos uma incidência atual de uma COVID-19 mais severa, de uma doença mais severa, né? e muitas vezes o paciente obeso, ele cursa com diabetes, aonde também nós observamos um fator de risco para a COVID-19. Bom, o nosso grupo, ele tem como uma das suas linhas pesquisas, pesquisas, olhando a ação do hormônio tiroideano e da irisina no mecanismo de amarronamento no tecido adiposo. Então, focando no tecido adiposo, né? Tecido adiposo, nós sabemos que ele é um órgão endócrino que recebe ações autócrinas, parácrinas, de vários hormônios, né? Liberados por diferentes tecidos, destacando, então, a tiróide, ao secretar o hormônio tiroideano, o hormônio ativo, o T3, que age também no tecido adiposo e o músculo, né? O músculo, quando exercitado, ele produz um hormônio que é a irisina e a irisina tem também um receptor no tecido adiposo e vai agir no tecido adiposo. Então, a relação entre triodotironina e a irisina sobre o tecido adiposo é que ambos aumentam a termogênese e atuam no tecido adiposo branco, né? Transformando em tecido adiposo marrom, levando ao aumento do gasto de energia, diminuindo lipídios, melhorando o metabolismo e, dessa forma, levando ao emagrecimento. uma pergunta, então, que surgiu no nosso grupo, particularmente com um projeto de pós-doutorado da Maria, da Miriane de Oliveira, era, foi, os genes que ativam o amarronamento do tecido adiposo branco são modulados tanto pelo T3 quanto pela irisina? e, para responder a essa pergunta, então, o grupo usou tecido subcutâneo adiposo humano, submeteu ao tratamento de T3 e irisina e analisou o transcriptoma. Então, esse é um dos primeiros trabalhos que resultaram desse projeto em que nós temos aqui o papel da triodotironina e da irisina na melhora do perfil lipídico e no amarronamento, provocando o amarronamento das células subcutâneas adiposas humanas. Então, para esse estudo, nós utilizamos, como eu já falei, as células subcutâneas adiposas humanas, e elas foram, então, diferenciadas por 16 dias, e aqui nós demonstramos a diferenciação das células, demonstrando, então, a gordura, o tecido adiposo, com coloração por oil red. ao tratarmos, então, essas células com T3 10 nanomolar e com irisina 20 nanomolar por 24 horas, nós pudemos observar uma depressão, uma diminuição do acúmulo de lipídios. Essa redução foi significativa em cerca de 20% a 20%, isso sem alterar a viabilidade das células, como aqui demonstrado. em relação aos triglicérides e ao glicerol, nós observamos a liberação de triglicérides no meio, uma liberação significativa em relação ao controle, e também uma liberação de glicerol em relação ao controle, demonstrando, então, a lipólise ocasionada pela irisina. E também demonstramos que o tratamento com o hormônio tiroideano e pela irisina diminuiu o dano de DNA e diminuiu o estresse oxidativo. observamos também um aumento da expressão da UCP1, né? UCP1 é uma termogenina que atua como um canal de prótons impedindo a síntese de ATP e gerando calor. Então, tanto o hormônio tiroideano como a irisina aumentaram a expressão da UCP1 sem alterar a expressão da de adipocinas, né? Da adiponectina e da leptina. Fazendo um paralelo com a literatura onde nós observamos, onde nós visualizamos, né? Vários trabalhos e estou aqui trazendo um deles, em que os autores submeteram os ratos ao frio, né? Por cinco semanas e demonstraram, então, que o tecido adiposo branco, né? Se transformou em tecido adiposo marrom por aumento, então, do número de mitocôndrias, por aumento da UCP1, então, liberando calor. Então, aumento da expressão da UCP1, demonstrando, então, o amarronamento do tecido adiposo branco, né? Então, elevando ao tecido adiposo marrom, que foi o que nós observamos nos nossos experimentos com o aumento da expressão da UCP1. Olhando, então, o tiontólate, nós verificamos também que o genes, né? que os genes que foram upregulados pela irisina eram genes relacionados à mitocôndria e genes downregulados pela irisina estavam ligados ao estoque de lipídio, né? E isso também corroborando com os nossos dados, que nós demonstramos a diminuição do acúmulo de lipídio no experimento quando submetemos as células à irisina por 24 horas. Portanto, né? Resumindo esses nossos dados, nós demonstramos que a irisina aumentou a expressão de CP1 que a irisina diminuiu o acúmulo de lipídio intracelular, aumentou os triglicérides e glicerol no meio, não alterou né? Lipidina, adiponequitina, né? Ela não alterou e ela diminuiu o dano de DNA e o estresse oxidativo. Bom, acompanhamos, né? Como a Andréia também já relatou, todos os genes alvos que estão ligados ao Covid-19. Então, foram sendo publicados vários trabalhos demonstrando, né? Principalmente, né? O EC2 como uma proteína ligante do vírus, então o gene EC2 é importante, né? Para a replicação do SARS-CoV-2, assim como outros genes, né? Que foram sendo relatados durante esse curto período de pandemia, né? Mas mostrando a ciência à frente, né? Assim, sem busca de uma resposta, né? Então, vou destacar aqui o Adan 10, vou destacar a Furin e vou destacar a Tribe 3. Bom, como a Andréia já falou, o tecido adiposo, ele expressa maior, ele expressa a EC2, né? Em uma quantidade maior do que o tecido saudável e é o vírus, ele utiliza essa proteína, né? Para se replicar, né? Então, o indivíduo obeso, então, com maior expressão de EC2 e também, como a Andréia já falou, com uma diminuição do volume de reserva respiratória, né? Se tornando, então, um fator de risco para a COVID-19. Aqui, eu trouxe esse trabalho publicado no início, né? Da pandemia, em que eu achei que o ator foi muito feliz, né? Demonstrando, assim, por desenhos, né? O tecido adiposo, né? A obesidade, aumento da proliferação do tecido adiposo, onde nós temos, então, aumento dessas células, maior hipóxias, né? Maior estresse lá, aumento das células inflamatórias, como a Andréia falou, aumento da interleucina 6, né? Que vai também ser responsável pelo sofrimento do pulmão, algum alvo da COVID, levando a como, isso associado a algumas comorbidades, como, por exemplo, a idade, em que eu tenho uma inflamação aumentada, muitas vezes, né? E o sexo masculino, né? Lembrando também do, nós estamos num simpósito de hormônios, e o porquê do sexo masculino também tem uma prevalência da doença COVID, né? E vários autores olhando para o receptor de andrógeno, né? Então, nós estávamos com essas informações e fomos olhar, então, nossos resultados em relação à irisina e a doença, né? A COVID-19. E essa é a nossa publicação mostrando que a irisina modula genes, né? Associados com a severa doença mais grave da COVID-19, né? Isso nós verificamos nos nossos resultados com as células em cultura de atipócitos subcutâneos humanos. Então, aqui, nossos resultados, então, demonstraram que a irisina, ela diminui a expressão do furim, ela diminui a expressão da adan-10 e ela aumenta a expressão do TRIB-3. Portanto, então, aqui o tecido adiposo, né? O nosso tecido adiposo subcutâneo, um tecido saudável, né? Nós encontramos, então, uma up-regulation da TRIB-3, uma down-regulation da adan-10 e da curim, e nós não encontramos a expressão desse TCHU, talvez porque nós estamos trabalhando, né? Com um tecido humano subcutâneo adiposo saudável, expressando, então, menos esse TCHU. E aí, então, focando primeiro na TRIB-3, nós fizemos um paralelo com essa publicação de um docente pesquisador da Unesp, o Robson Carvalho, que correlacionou, então, a SACOVS-2 com o TRIB-3. Então, a equipe do Robson, esses pesquisadores, eles analisaram os dados genotype, tecido específico, A expressão, olhando a expressão que estavam depositadas nesse, nesse, no genotype, e eles verificaram que tinha diminuição da expressão do TRIB-3 no pulmão de pessoas idosas e do sexo masculino, né? Indivíduos idosos, indivíduos do sexo masculino são mais suscetíveis ao SACOVS-2, né? Então, o TRIB-3, ele diminui a replicação do vírus, né? E os autores demonstraram é que eu tinha menor expressão do TRIB-3. Então, nesse momento, os autores salientam que drogas que interagem com o TRIB-3 poderiam ter um potencial terapêutico para a COVID. E os nossos resultados demonstraram que a irisina, né? Aumenta a TRIB-3. Então, mostrando um potencial terapêutico para a irisina. nossos resultados também demonstraram, né? Diminuição da expressão da furin, né? E da expressão gênica do furin e na análise de termos que foram enriquecidos pela down regulation provocada pela irisina. Na furin e no outro genes enriqueceram 14 termos, né? Que estão agrupados em seis termos principais, salientando, então, que está relacionado com a atividade da... Temos relacionados com a atividade da lipase, temos relacionados com organização multicelular, com a organização da matriz extracelular, e aqui, então, representado, né? Onde os círculos maiores são os termos mais gerais e os círculos menores, representando, então, os termos específicos e, na análise dos termos envolvidos pela diminuição da expressão da ADAN-10 e de outros genes, nós verificamos que pudemos agrupar em 12 termos, sendo três termos principais, e são termos relacionados com adesão de célula, crescimento celular, e também enfatizando que a redução do ADAN-10 pela irisina resultou no enriquecimento de processos biológicos da etapa de sinalização, na diferenciação de células imune, e possivelmente, então, o tratamento com a irisina vai resultar em um sistema imune também mais eficiente. então, nós estamos colocando a irisina como um potencial alvo terapêutico, fazendo um gancho agora com a palestra da Andréia, em que ela demonstra que o exercício físico é o que traria também um benefício diminuindo, levando a um tratamento da obesidade, então, ela enfatiza o exercício físico, e agora nós enfatizamos mais um pouquinho o exercício físico, demonstrando que quando nós sabemos que nós fazemos exercício físico, nós estamos liberando o hormônio à irisina, né? Então, nós concluímos na nossa palestra que o IC2 ele é expresso no tecido adiposo de pacientes obesos e diabéticos, o tecido adiposo expressa genes relacionados a covid-19, indivíduos obesos apresentam menores concentrações de irisina e maior expressão de IC2 e nós verificamos o aumento da expressão de TRIB3 e a diminuição da expressão da furindo a dandés pela irisina e isso estaria relacionado com uma menor replicação do vírus. Bom, no momento nós fomos contemplados pela CAPES para, com um fomento para esse nosso projeto, então agora nós vamos colocar, né, o vírus nessas células e verificar todos esses mecanismos aqui que nós abordamos na aula. Gostaria de só enfatizar mais uma vez, né, lembrando o período impressionista em que os autores lembravam a obesidade como como o belo, né, e nós estamos colocando, né, os problemas da obesidade, né, principalmente agora na pandemia como um fator de risco. Quero agradecer a minha equipe, né, ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, nós temos um ambulatório de obesidade, levando nossas pesquisas também para o foco para a obesidade, agradecer muito a minha equipe, aos meus alunos, né, aqui a Maria Tereza de Sibio, o Lucas S. Matias, a Miriane de Oliveira, a Regiane, a Fernanda Moreto, a Bianca Mariane, a Helena Tilly, que estão envolvidos nessas publicações, principalmente a Miriane de Oliveira, que conduziu essas nossas publicações relacionando a erisina com a obesidade e agradecer então a todos ao fomento que nós recebemos FINEP, FAPESP, CNPq e CAPES. Muito obrigada pela atenção. Eu gostaria de chamar então para chamar a próxima palestrante que vai ser a doutora Maria Lúcia Cardilo Correia Janela, que é professora da USP, e vai falar um pouco sobre diabetes e covid, que daí é a outra face, né, a obesidade e a diabetes, que são as síndromes metabólicas que estão envolvidas na situação do agravamento do covid. Obrigada, Maria Lúcia. Eu que agradeço, Isabel, agradeço a comissão organizadora pelo convite, eu vou compartilhar a minha tela, o objetivo dessa aula é falar um pouquinho sobre essa relação que tem sido bastante falada de diabetes e covid-19, eu vou seguir esse roteiro aqui, apresentando rapidamente, vocês todos conhecem, mas falar um pouquinho sobre o sistema renina-angiotensina e aldosterona expandido, para que a gente inclua o ACE2, que é a enzima conversora da angiotensina 2, mas que durante a apresentação eu vou me referir como ACE2, depois a gente fala um pouquinho sobre ACE2 e sua relação com o SARS-CoV-2, o ACE2 com as complicações crônicas do diabetes, e finalmente vamos falar um pouquinho sobre covid e indivíduos com diabetes, depois de todos esses conceitos, abordando os desfechos, a imunidade no diabetes, o pulmão do diabetes e talvez, possivelmente, essa participação da hiperglicemia no aumento da replicação viral. Bom, vocês sabem que o angiotensinogênio produzido pelo fígado vai ser crivado pela renina-angiotensina 1, que vai ser transformada pela enzima conversora da angiotensina, que nós vamos nos referir aqui como ACE, para a angiotensina 2. A angiotensina 2 é capaz de agir sobre os receptores AT1 e aí ela vai ter efeitos de vasoconstrição, hipertensão, pró-inflamatórios, estresse oxidativo. Quando ela age sobre os receptores AT2, esses efeitos são inibidos. E a angiotensina 2, ela pode ser convertida à angiotensina 1,7 pelo ACE2, ou enzima conversora da angiotensina 2. E a angiotensina 1,7 é capaz de se ligar a esses receptores, os receptores más, e causar vasodilatação, por exemplo. O ACE2, ele também converte angiotensina 1 em angiotensina 1,9, e aí a angiotensina 1,9 vai ser convertida pela enzima conversora da angiotensina em angiotensina 1,7, também capaz de se ligar ao MAS. Essa também, claro, ela vai se ligar ao receptor más e exercer aqueles efeitos benéficos e que se contrapõem aos efeitos da angiotensina 2. Então, a gente pode entender que esse sistema de ACE2, angiotensina 1,7, MAS receptor, ele contrabalança fisiologicamente o sistema composto de ACE, angiotensina 2 e receptores AT1. Bom, quem é o ACE2? Ele é uma molécula que foi descoberta recentemente, foi clonado o gene no ano 2000, e aqui eu estou fazendo uma analogia, uma comparação entre a proteína no ACE somático, eu chamo a atenção do somático porque a gente tem também um gene testicular, então o ACE ele também tem uma isofloma que é expressa no testículo, o ACE somático o seu gene está no cromossoma 17, enquanto que o ACE2 ele, o seu gene está no cromossoma X. O que que a gente observa aqui? Que enquanto o ACE tem dois domínios catalíticos, o ACE2 tem apenas um domínio catalítico, então essa é a extremidade carbox, desculpe, aminoterminal, e essa sequência catalítica ela tem mais ou menos 42% de identidade entre os aminoácidos, mas eu quero chamar a atenção de vocês que na extremidade carbox e terminal o ACE2 ele tem uma semelhança com uma outra proteína, que é a colectrina, então 48% da sequência de aminoácidos é semelhante, a colectrina ela também, o seu gene também está no cromossoma X, e a colectrina ela é importante tanto para a reabsorção de aminoácidos nos túbulos renais, quanto para a reabsorção de aminoácidos no intestino, desculpa, nos túbulos renais especialmente, a gente tem um transportador de aminoácidos neutros e a colectrina ela está acoplada e ela é importante para essa reabsorção de aminoácidos, no intestino delgado eu tenho também absorção de aminoácidos por esse transportador de aminoácidos neutros e no intestino delgado ao invés de ter a colectrina eu tenho a molécula de ACE2 aqui então eu estou chamando a atenção para vocês que o ACE além de ele ter efeitos relacionados a sua atividade carboxipeptidase que advém do domínio catalítico ele também tem outros efeitos que são relacionados a essa semelhança com a colectrina onde que o ACE2 é expresso? em vasos nos pulmões no fígado no pâncreas tanto em células acinares quanto nas células das ilhotas no coração nos cardiomeócitos ele também é expresso nos rins e no intestino como eu acabei de mostrar e todos esses testidos eles apresentam manifestações clínicas quando a gente tem a COVID-19 eu quero falar um pouquinho especificamente do ACE2 na célula beta pancreática estudos com modelos de animal nocaute mostraram que o ACE2 é crítico para a proliferação compensatória de células beta então vejam aqui um animal um camundongo wild type aqui é um camundongo que teve nocaute do ACE2 e a gente vê que já quando ele está em dieta padrão ele tem uma menor um tamanho menor das ilhotas pancreáticas mas isso fica mais nítido quando ele é submetido a uma dieta hiper gordurosa é interessante que esse animal quando ele nasce se ele é tratado com um inibidor da enzima conversora da angiotensina não reverte essa diminuição do tamanho das células da heliota e isso sugere que aquela redução da angiotensina 1,7 ou aumento da angiotensina 2 na vida intruterina tem um efeito de imprinting e aí você não tem como reverter então provavelmente alterações epigenéticas que se mantém e aí mesmo quando é dado o inibidor da enzima conversora isso não se reverte mas eu quero chamar atenção para vocês novamente que aquela porção semelhante à colectrina talvez ela tenha um efeito então aqui a gente não sabe direito se esse efeito sobre as ilhotas se deve a menor concentração de angiotensina 1,7 e maior concentração de angiotensina 2 que podem interferir por exemplo no fluxo sanguíneo das ilhotas ou se na verdade os efeitos deletérios acontecem via aquela porção semelhante à colectrina isso porque a gente sabe que a colectrina é importante ela é um gen-alvo do fator de transcrição HNF1-alfa que é extremamente importante para a síntese de insulina na célula beta ele estimula a proliferação das células beta e participa da exocitose dos grânulos de insulina então seja pela sua atividade de carboxipeptidase seja pela sua atividade de colectrina possivelmente o IC2 ter um impacto sobre a célula beta pancreática agora quais são as implicações de eu ter o receptor do SARS-CoV-2 na célula beta a gente sabe dos relatos clínicos que existe uma piora da função da célula beta durante a infecção por SARS-CoV-2 então tanto pacientes que já eram sabidamente diabéticos ficam com uma hiperglicemia mais grave quanto alguns pacientes abrem o quadro de diabetes durante ou logo em seguida a um quadro de covid claro que existem algumas razões para isso então a gente sabe que os pacientes eles recebem altas doses de corticoide que pioram a hiperglicemia eu tenho a tempestade de citocinas que a gente vai comentar que dá uma grande resistência insulínica e piora a hiperglicemia mas acredita-se que essa presença do IC2 na célula beta também possa contribuir para a piora da função da célula beta seja destruindo por exemplo a célula beta ou piorando a secreção de insulina a gente vai focar mais para o meio e final da apresentação do impacto que o diabetes tem sobre a covid então a gente sabe que o diabetes piora o prognóstico de covid mas essa relação é bidirecional porque como eu comentei a covid-19 ela tem se associado a diabetes de início recente ou piora do quadro de diabetes inclusive com coma hiperosmolar ou cetoacidose diabética em pacientes já diabéticos então por conta disso até se montou um registro global que chama covid-hab que vai tentar entender o fenótipo e a patogênese desse diabetes que se instala depois de um quadro de covid-19 há esse questionamento inclusive na literatura será que depois da pandemia nós vamos ter um surto de diabetes tipo 1 por que isso? esse trabalho publicado em 2017 ele mostrou que infecções respiratórias por vírus normalmente associados a infecções respiratórias como o rinovírus outros coronavírus vírus de influência adenovírus e assim por diante eles se relacionam temporalmente com a autoimunidade e com o quadro de diabetes tipo 1 então nesse trabalho quase 8 mil recém-nascidos que tinham HLA de risco para o diabetes tipo 1 foram acompanhados após apresentarem uma infecção respiratória por esses vírus e o que se viu é que teve uma soroconversão quer dizer uma porcentagem dessas crianças apresentou anticorpos positivos anti-GAD anti-A2 anti-insulina que aparecem no diabetes tipo 1 então é possível que nós tenhamos um surto de diabetes tipo 1 e isso até já foi mostrado eu não vou dizer um surto mas um aumento de aparecimento de diabetes tipo 1 em alguns serviços por exemplo na Inglaterra então existem publicações nesse sentido bom continuando falando agora ACE2 e SARS-CoV então vocês já viram provavelmente várias apresentações que lidam com esse assunto a estrutura do SARS-CoV-2 eu vou me ater aqui a proteína spike que é a proteína espícula que é aquela que vai ser reconhecida pelo ACE2 então o ACE2 é que reconhece a spike protein e é o receptor de SARS-CoV nas células eu chamo atenção para vocês aqui que essa proteína espícula ela tem um trímero de S1 que são essas cabeças aqui em cinza cada uma delas tem um domínio de ligação ao receptor que chama RBD receptor binding domain e logo em seguida eu tenho a proteína S2 o que se viu do SARS-CoV-2 por exemplo em relação ao SARS-CoV-1 é que esse RBD ele deve ficar na posição vertical para que ele seja reconhecido pelo ACE2 e isso acontece em menor magnitude no SARS-CoV-2 do que no 1 ele fica mais na posição horizontal isso é um mecanismo de evasão do sistema imunológico então em teoria o SARS-CoV-2 teria até menor potencial infectante que o 1 no entanto ele tem uma coisa que compensa isso porque para que o vírus seja internalizado é a proteína S2 que vai ser internalizada que vai depois adentrar levando junto todo o vírus e para que isso aconteça precisa ter uma pré-clivagem aqui entre as proteínas entre as proteínas S1 e S2 isso é feito por proteases da célula hospedeira mas no caso do SARS-CoV-2 existem outras proteases que fazem isso por exemplo a furina que a Célia comentou na apresentação dela então é uma forma você ter mais proteases além daquelas da célula hospedeira para ativar para clivar e assim o vírus poder ser mais facilmente internalizado então se nós formos resumir o que é que acontece quando o vírus penetra na célula então o SARS-CoV-2 está aqui sendo reconhecido pelo ACE2 como eu falei são necessárias proteases e uma dessas está aqui TMPRSS2 que vai fazer a clivagem entre S1 e S2 e permitir que a S2 entre e seja internalizada com todo o vírus mas como eu falei o SARS-CoV-2 ele lança a mão de outras proteases por exemplo a furina que a Célia também comentou e vejam só que a furina as concentrações plasmáticas de furina já foram descritas como aumentadas em pacientes com diabetes bom uma vez que então esse processo acontece o vírus vai ser internalizado formam-se vesículas endocíticas quando essas vesículas endocíticas são formadas elas estimulam uma outra protease que é a ADAM7 que também participa ela também tem esse nome de TACE porque ela é enzima conversora do TNF e o que é que a ADAM7 faz ela descama o ACE2 então ela retira a porção extracelular do ACE2 que vai ficar na circulação e com isso o ACE2 ele perde a sua capacidade de carboxipeptidase portanto eu tenho menor conversão de angiotensina 2 em angiotensina 1,7 com isso aumenta angiotensina 2 vejam que interessante que pacientes críticos apresentam maior prevalência de hipocalemia e por que que provavelmente isso acontece porque quando eu tenho a internalização de uma grande quantidade de partículas virais eu tenho um estímulo para essa descamação eu reduzo a quantidade de ACE2 reduzo então a conversão para angiotensina 1,7 aumento angiotensina 2 e com isso aumento a aldosterona aumento perda renal de potássio e aí eu tenho a hipocalemia como um sinal de que eu tenho uma menor quantidade de ACE2 nas células e portanto eu tenho mais angiotensina 2 o que para o diabético pode ser muito ruim e eu já vou explicar porquê qual seria a relação entre as complicações crônicas do diabetes e o ACE2 então para falar sobre isso eu escolhi esse trabalho aqui que é um trabalho bastante elegante e que fez um modelo de nocaute de ACE2 em um modelo de animal diabético que é o Akita então o que a gente vê nesse trabalho muito resumidamente aqui temos o animal o Iotype o animal Akita o Akita ele já apresenta um aumento do RNA de ACE2 aumento da atividade do ACE2 em relação ao Iotype e o que é que se acredita? que isso seja um mecanismo compensatório para atenuar a ativação do sistema renina-angiotensina que a gente sabe ocorre no diabetes a própria hiperglicemia e outros mecanismos relacionados à hiperglicemia e estimulam o sistema renina-angiotensina em situações de diabetes tipo 1 e tipo 2 vejam que quando o animal Akita o diabético tipo 2 sofre o nocaute existe um aumento da angiotensina 2 então aquele mecanismo compensatório é perdido e o que é quais são as consequências disso? a gente pode olhar aqui que o modelo diabetes tipo 2 ele já apresenta uma disfunção diastólica do miocárdio o que também é descrito em pacientes com diabetes tipo 2 especialmente mas quando eu tenho o nocaute do ACE2 ele também desenvolve uma disfunção sistólica então já tem uma disfunção diastólica e eu pioro a função do miocárdio tendo associado uma disfunção sistólica o que é que se acredita? que aquele aumento da angiotensina 2 agindo sobre os receptores AT1 ativaria esse sistema de geração de espécies reativas que é a NADPH oxidase isso aumentaria as metaloproteinases de matriz e degradaria matriz extracelular e de fato a gente pode observar que há uma redução do colágeno no tecido miocárdico desses animais então o que explica a disfunção sistólica portanto se a gente for pensar nessa relação de ACE2 e SARS-CoV e diabetes a gente vai pensar que o ACE2 ele tem um mérito no contexto do diabetes já se viu que há um aumento da expressão do ACE2 em modelos animais de diabetes especialmente tipo 2 principalmente coração e rins e que isso é se faz no sentido novamente como eu comentei de contrabalançar o sistema renina-angiotensina então com esse aumento da expressão do ACE2 eu diminuo as concentrações de angiotensina 2 e aumento as concentrações de angiotensina 1,7 levando a vasodilatação e efeito anti-inflamatório e finalmente contrabalançando os efeitos deletérios do sistema renina-angiotensina mas qual seria o demérito do ACE2 seria facilitar a entrada do vírus nos pulmões então uma pergunta que se faz é bom o diabetes ele cursa com aumento de expressão de ACE2 nos pulmões um primeiro trabalho publicado mostrou que sim mas outros trabalhos que vieram na sequência não confirmaram esse achado então aparentemente não há aumento da expressão do ACE2 nos pulmões mas vejam que vários dos medicamentos utilizados no tratamento do diabetes e de suas comorbidades já foram descritos como aumentando a expressão do ACE2 metformina os agonistas os receptores de GLP-1 as glitasonas as estatinas os inibidores da enzima conversora os bloqueadores do receptor de angiotensina todos eles aumentam a expressão de ACE2 nos pulmões então se não é pelo diabetes será que o seu tratamento aumentaria a chance dos diabéticos terem mais covid por terem mais ACE2 no pulmão além do que eu comentei que o diabético ele tem maiores concentrações circulantes de furina então outra coisa ele podia acelerar a infecção então a pergunta que vem é bom o diabético ele tem mais risco de infecção por covid-19 e na verdade isso não foi demonstrado até esse momento nas meta-análises que foram realizadas então vejam que esse é um trabalho que foi publicado com uma meta-análise de vários estudos realizados na China em que foi observada a prevalência de diabetes entre os infectados por SARS-CoV essa prevalência deu de 10,3% então dentre os infectados por SARS-CoV 10,3% eram diabéticos e a mediana de idade era de 49 anos e com essa idade a prevalência de diabetes na China é em torno de 12% e isso não deu uma diferença estatisticamente significante então não se pode dizer que o diabético ele é mais suscetível à infecção por SARS-CoV no entanto o que se pode dizer é que ele tem um quadro mais grave então esse trabalho que também foi uma meta-análise viu a taxa de diabéticos entre os infectados com um quadro clínico muito grave e pouco grave e de fato os diabéticos tem uma chance duas vezes maior de terem um quadro clínico muito grave bom falando então especificamente dos desfechos que nós temos em pacientes com diabetes covid-19 esse foi um dos primeiros trabalhos ainda levantando os dados chineses em que a gente tem aqui quase 45 mil pacientes com covid-19 confirmados e a taxa de mortalidade global foi de 2,3% mas quando a gente estratifica isso pelas comorbidades a gente vê que a doença cardiovascular indivíduos com doença cardiovascular essa morbidade essa taxa de mortalidade é em torno de 10% o segundo grupo mais suscetível é o diabético 7,3% e aí temos doenças respiratórias hipertensão e neoplasias portanto o diabetes ele sim ele cursa com maior mortalidade quando associado a covid-19 e essa é uma meta-análise com 6.500 quase pacientes e 30 estudos mostrando que de fato os diabéticos eles têm duas vezes mais risco então aqui no resultado final da meta-análise de terem mortalidade por covid-19 e quando a gente vê a gravidade então eles terem quadros mais graves a gente também vê isso quase duas e meia vezes um risco maior de quadros graves de covid em diabéticos do que em não diabéticos e esse trabalho aqui mostra o papel do controle glicêmico quais são os diabéticos que estão mais sujeitos a esses desfechos desfavoráveis são aqueles que apresentam glicemias mais elevadas portanto que apresentam um controle glicêmico inadequado então aqui eles partiram de 952 participantes com diabetes tipo 2 e aí separaram aqueles com bom controle glicêmico e com controle glicêmico inadequado parearam esses diabéticos para várias características claro que a gente tem muitos fatores confundidores como os diabéticos eles têm comorbidades que por si só são fatores de risco para um desfecho desfavorável como obesidade as doenças cardiovasculares concomitantes mas esse estudo tentou parear essas populações de uma forma bem equilibrada e também fazer vários ajustes estatísticos e o que eles viram é que entre os pacientes bem controlados a sobrevida era de 98,9 quer dizer praticamente uma mortalidade de 1% enquanto que entre aqueles mal controlados e aqui a gente está chamando de mal controlados aqueles que apresentavam glicemias maiores do que 180 a mortalidade em torno de 11% então não apenas o diabetes mas um diabetes mal controlado uma pessoa diabética bem controlada como está mostrando aqui os riscos são realmente menores e quais seriam as potenciais explicações para esses achados então eu vou começar falando daquelas relacionadas ao sistema imunológico esse trabalho aqui ele não é um trabalho específico de covid ele foi analisar o impacto de doenças infecciosas em países tropicais no contexto da epidemia de diabetes e o que ele mostra é que os diabéticos eles têm mais risco de algumas complicações como desculpa de algumas infecções como pneumonia infecções do trato urinário septicemia e não apenas eles têm mais infecções mas eles têm infecções mais graves e portanto eles ficam mais tempo hospitalizados eles precisam de mais cuidados em UTI e o glicêmico o controle glicêmico ele reduz um bom controle glicêmico reduz a incidência e a gravidade das infecções então novamente mostrando que a hiperglicemia crônica e as alterações que acontecem na hiperglicemia crônica que determinam essa maior suscetibilidade a infecções e a infecções mais graves isso já havia sido mostrado também com outros vírus respiratórios como influência o SARS-CoV e o MERS-CoV e em que nessas situações o diabetes também é um fator de risco para um desfecho desfavorável quais seriam as explicações para isso então a gente sabe que no diabetes existe uma inflamação crônica subclínica eu tenho mediadores inflamatórios como leucotrienos aumentados eu tenho aumento desses produtos finais de glicação que são o resultado da ligação da glicose e de outros compostos derivados da glicose com as proteínas que geram vias pró-inflamatórias eu tenho um desbalanço redox e tudo isso acaba causando várias alterações no sistema imunológico então nós temos diminuição de liberação de citocinas por linfócitos e macrófagos diminuição de atividade fagocítica e antibactericida por neutrófilos e macrófagos menor ativação de células NK com menor expressão de interferon menor função de células dendríticas que apresentam os antígenos e as próprias imunoglobulinas podem funcionar pior porque elas também podem sofrer a glicação e com isso muda a sua estrutura e portanto a sua função então essas alterações todas acontecem no sistema imunológico dos pacientes com diabetes mal controlado então vejam que apesar de eles terem uma inflamação crônica subclínica eles respondem mal no momento em que eles precisam ativar o sistema imunológico isso falado em relação ao sistema imunológico mas a gente sabe também que o pulmão do diabético ele pode ser um alvo mais fácil para o SARS-CoV por quê? existe primeiro aquela associação com obesidade e todas as alterações que já foram faladas que relacionam a obesidade por exemplo com o padrão respiratório restritivo além do que eu tenho acúmulo desses produtos finais de glicação na matriz extracelular o que piora o padrão restritivo se o paciente for obeso e já tiver esse padrão além disso eu posso ter discretas reduções nas trocas gasosas porque o espessamento e a fibrose da membrana basal que acontece em vários tecidos que são alvos das complicações diabéticas como os rins a retina ele também pode acontecer no pulmão e eu ter uma microangiopatia pulmonar então eu diminuo as trocas gasosas eu tenho a disfunção miocárdica que acontece no diabético que eu já comentei além disso aparentemente os pacientes com diabetes eles têm menor capacidade de recrutar em novos leitos capilares e menor distensibilidade de microvasculatura então tudo isso faz com que o pulmão dele também tenha menos trocas gasosas e juntando com toda a suscetibilidade imunológica piorem os desfechos esse trabalho aqui ele é interessante de mencionar ele foi publicado na Cell Metabolism e é do grupo do Pedro Moraes Vieira do IB da Unicamp é um trabalho que juntou uma força-tarefa contra o Covid e mostrou uma reprogramação metabólica dos monócitos quando esses estão infectados pelo Sars-CoV-2 é um trabalho extremamente complexo eu vou falar alguns dos achados apenas e aí fechar o que é que esses autores encontraram eles partiram de dados de bancos de sequenciamento de RNA por exemplo que mostravam o padrão de expressão de células do lavado bronquiolar e o que eles observaram é que havia aumento de expressão de genes relacionados ao interferon alfibeta e também genes relacionados à via glicolítica bom quando eles no laboratório infectaram monócitos com o Sars-CoV-2 eles viram que os monócitos eles começavam a expressar não apenas o seu próprio receptor o próprio receptor do Sars-CoV que é o ACE-2 assim como várias citocinas então TNF-alfa enteleucina 6 enteleucina 1-beta além de intérfermos e os monócitos quando expostos a concentrações crescentes de glicose tinham aumento da carga viral então mostrando que a hiperglicemia provavelmente aumenta a replicação viral a hiperglicemia também aumenta essa expressão de ACE-2 e de interleucina 1-beta então vejam que quanto maior a concentração de glicose no meio maior a expressão do ACE-2 e maior a expressão de interferon desculpa de interleucina 1-beta o que esses autores mostraram e eu não vou conseguir mostrar tudo mas eu estou concluindo aqui para vocês é que na verdade existe uma reprogramação imunometabólica do monócito existe esse aumento da oferta porque o indivíduo ele é diabético esse aumento da oferta de glicose para o monócito como eu mostrei no slide anterior aumenta o próprio receptor o que faz com que esse macrófago seja que esse monócito seja mais infectado além de aumentar a TNF interleucina 6 interleucina 1-beta interfero e esses fatores eles inibem a proliferação de células T causando uma linfopenia a linfopenia ela piora a tempestade de citocinas porque os linfócitos T tem um papel inibitório sobre o sistema imuninato então quando eu tenho linfopenia isso piora ainda mais o quadro de aumento de citocinas o que esses autores mostraram de muito interessante é que o aumento da oferta de glicose aumenta a replicação viral e isso acontece reprogramando metabolicamente o monócito que vai depender muito do ATP gerado na via glicolítica então aquele efeito de Warburg que é visto por exemplo em células neoplásicas é como se ele acontece aqui em vigência da infecção por SARS-CoV então esse aumento da via glicolítica apesar de eu ter oxigênio então eu poderia ter a fosforilação oxidativa mas não eu vou ter a produção de lactato e menos produção de ATP mas isso acontece numa velocidade muito maior o que acaba compensando e esse aumento da via glicolítica ele induz o fator induzido por hipóxia um alfa juntamente com a produção de espécies reativas de oxigênio que acontecem nessa situação de reprogramação metabólica e o fator induzido por hipóxia ele não só aumenta ainda mais essa via porque ele aumenta vários dos genes associados por exemplo glúte que aumenta a captação de glicose e outras enzimas da via glicolítica mas o fator induzido por hipóxia ele também aumenta a produção de interleucinam beta que vai piorar a tempestade de citocinas todo esse processo acontecendo nos monócitos com essa enorme produção de citocinas vai acabar gerando apoptose de células epiteliais pulmonares e contribuir para lesão pulmonar Maria Lúcia eu vou ter que pedir para você encerrar ok então eu encerro com o take home a message em que a gente mostrou que o diabetes ele tem maior a gravidade do acometimento pulmonar e maior gravidade pela pela covid-19 que os desfechos desfavoráveis estão relacionados ao mau controle glicêmico e os mecanismos implicados nesses desfechos são o papel crítico do eixo EIC2-angiotensina 1-7 mas na contra-regulação do sistema renina-angiotensina que acontece nas complicações do diabetes o comprometimento da imunidade de nata adaptativa apesar de existir uma inflamação sistêmica subclínica o comprometimento pulmonar que eu tenho determinado pela obesidade pela microangiopatia e pela glicação de matriz extracelular pela replicação viral aumentada pela hiperglicemia e por um ambiente pró-trombótico que acontece relacionado a algumas das vias inflamatórias que acabam causando lesão endotelial obrigada e desculpa ter me estendido um pouquinho obrigada Maria Lúcia pela explicação abrangente de todo o metabolismo do diabetes e do sistema do ACE vou passar a palavra agora para a doutora Maria Lúcia para a doutora Lucila Leico Elias da USP de Ribeirão Preto que vai falar sobre os glicoporticoides e o COVID-19 bem inicialmente eu gostaria de agradecer a professora Marisa Bell que está coordenando a sessão e a professora Maria Tereza pelo convite para participar desse painel de distúrbios endócrinos metabólicos de COVID-19 dentro da FESB é um tema emergente que nós vamos contribuir um pouco com dados da literatura em relação ao uso de glicoporticoides nessa doença que está sendo atingida atingindo vários países eu vou iniciar com esse mapa que está disponibilizado pela Organização Mundial de Saúde que mostra para nós quão abrangente é a ocorrência da COVID-19 desde que ela foi descrita em dezembro do ano passado e houve uma propagação massiva ao longo do mundo e hoje apenas poucos países não tem casos relatados de COVID-19 como já foi falado no início dessa sessão e mais preocupante para nós aqui do Brasil é de que na América do Sul é o país agora que no momento nós temos maior número de casos por milhão de população e este dado também é preocupante porque mostra para nós que os países que estão no continente americano tem uma alta prevalência de casos de COVID-19 e mais preocupante ainda é de que nós ainda estamos numa fase de platô e ainda não tem uma curva descendente pelo menos nos casos diagnosticados dessa doença bem resumidamente então a COVID-19 está relacionado com vários manifestações sistêmicas principalmente distúrbios respiratórios que culminam aqui com que podem levar à morte do paciente então entre os as queixas os sintomas sistêmicos frequentemente o indivíduo tem febre tosse fadiga espectoração cefaleia hemoptise casos de lesão cardíaca como foi expresso aqui o coração é um dos tecidos que expressa a ECA2 que facilitaria a entrada do vírus e o acometimento do pulmão então leva um quadro de hipóxia e ainda tem alguns casos que também apresentam diarreia como forma inicial da doença e os os sintomas respiratórios incluem desde manifestação mais leve como coriza dor de garganta mas podem evoluir para a pneumonia que pode ser mais extensa e diagnosticada radiologicamente pela opacificação mas também o que mais preocupa é a síndrome respiratória aguda e no estudo de meta-análise envolvendo mais de 21 estudos já publicados recentemente na literatura mostra que 86% dos pacientes apresentam febre 66% tosse fadiga 42% espiné 21% e o quadro mais grave que seria a síndrome de respiratória aguda ocorre em cerca de 9% a lesão cardíaca em torno de 6% a lesão renal aguda em 2% e o quadro de sepsis viral e choque em torno de menos de 5% e de acordo com a gravidade por meio desse estudo que fez a meta-análise de vários estudos já publicados mostra que a gravidade a doença mais grave pode ocorrer até em 18% variando de 12,6% a 23% dependendo da casuística e a mortalidade pode variar de 2% a 4,4% sendo em média 3,2% bem como esse é um painel que está relacionado com os distúrbios endócrinos e a COVID-19 achei que seria interessante trazermos essa revisão do professor Ashley Grossman que mostra então os potenciais sítios endócrinos em que nós poderíamos ter manifestações da doença então em relação a hipótese anterior nós podemos ter uma hipofisite que poderia levar a um hipocortisolismo e hipotireoidismo central poderia também haver envolvimento hipotalamo que afetaria a hipótese por meio de seus efeitos neuroendócrinos e ainda em alguns casos poderia ter hiperprolactinemia que estaria relacionado com a redução do tônus dopaminérgico a adrenal também é descrita como uma glândula alvo para a doença associada à COVID-19 e nesse caso nós poderíamos ter a invasão do vírus na adrenal levando a necrose desta glândula então o efeito citopático direto do vírus e como já foi mencionado também na COVID-19 nós podemos ter alterações eletrolíticas por exemplo aumento de sódio redução do potássio como já foi mencionado aqui e além disso além dos mecanismos endóxinos relacionados com essas perdas nós podemos ter perdas de fluidos que poderão então contribuir para o aumento do sódio e a perda de potássio ainda a glândula tiroidiana também pode ser alvo da doença como já mencionei aqui como causa central mas também poderá haver uma alteração na metabolização do hormônio tiroidiano com uma menor ação da desodase tipo 2 o pâncreas só vou só mencionar porque a professora já mencionou já fez uma explicação bem extensa sobre como o pâncreas é alvo do vírus e por último então é descrito que a gônada também poderia ser alvo do vírus a descrição de que as células gonadais poderiam expressar a ECA2 que funcionaria então como porta de entrada para o vírus levando então a destruição de tubos seminíferos e redução da espermatogênese bem nesse estudo que foi um estudo chinês envolvendo pacientes chineses com mais de uma corte de mais de 44 mil pacientes então classificando-se as formas da doença de leve a moderada grave e pacientes críticos foi observado aqui como nós já sabemos porque está sendo largamente divulgado de que a grande maioria dos pacientes afetados pela doença cerca de 80% tem um quadro leve a moderado porém 14% dos pacientes podem ter uma forma mais grave e 5% ou um pouco mais poderia ter um quadro crítico um quadro crítico que levaria então a falência respiratória necessidade de um suporte respiratório quadro de choque e falência de múltiplos órgãos que poderia então evoluir para a morte e o que que acontece já foi comentado aqui neste painel de que a infecção pelo vírus pode provocar uma inflamação e vai provocar uma inflamação que na maior parte das vezes vai ser uma inflamação benéfica para que se possa combater o vírus e com isso então ter uma resposta imune que seja protetiva e sobrevida do indivíduo no entanto em alguns indivíduos esta resposta inflamatória e imunológica ela está exacerbada desregulada e levando então a hiperinflamação e a tempestade de citocinas como também já foi mencionado então o que que acontece quais são as hipóteses de por que que em alguns indivíduos ocorre esta hiperinflamação então uma das possibilidades é que o indivíduo tenha uma carga viral maior e um índice de replicação maior do vírus uma alteração na resposta de interferon gama que levaria então a uma desregulação da produção de citocinas como já foi mencionado e isso levaria então uma maior infiltração de células do sistema imune que levaria principalmente monóxidos e macrófagos que levaria então a grande produção de citocinas além disso a produção aumentada de citocinas também ao aumento da produção de quimiosinas que atrairiam mais células para o sítio inflamado então levando então a um ciclo de hiperinflamação nesses tecidos como consequência então nós teríamos uma apoptose no caso do pulmão uma apoptose das células epiteliais do alvéolo mas também uma apoptose de células do endotélio vascular levando então a ruptura da barreira e um extravasamento aí de de conteúdo levando então a um edema alveolar inclusive podendo ter hemorragia e há também descrição da resposta subótima e das células T levando uma produção de citocina desceculada e também um clínice diminuído do vírus e está aumentando a propagação do vírus que então além do pulmão levaria além da lesão no pulmão poderia afetar outros órgãos e no pulmão poderia então resultar na síndrome aguda respiratória que podem ter um desceio fatal bem resumidamente esse esquema então mostra como que o vírus SARS-CoV-2 pode adentrar a célula então já foi mencionado que as células epiteliais do alvéolo pulmonar apresentam então expressa a ECA2 que funciona então como receptor para o vírus que vai permitir então ao se ligar a ECA2 vai permitir a sua entrada e na presença então da protease vai levar a lise das espículas proteínas que são expressas na superfície do vírus do SARS-CoV-2 e a partir então da entrada desse vírus para dentro das células haverá então uma replicação e se o sistema imune não controlar essa resposta nós teremos uma replicação exagerada que por sua vez então esses novos vírus formados aqui dentro das células serão exportados para o meio extracelular por exocitose além disso macrófagos residentes aqui do alvéolo mediante essa invasão viral levará então a secreção de citocinas por exemplo IL-6 mas também a secreção de quimiocinas essas quimiocinas então atrairão células do sistema imune monóxicos elas têm macrófagos que vão por sua vez também produzir mais citocinas e quimiocinas e se esse processo não for controlado levará então ao quadro de hiperinflamação então no quadro mais grave da covid-19 então nós temos uma grande entrada da carga viral dentro do pulmão e vai levar então uma replicação descontrolada do vírus e com isso uma produção muito exagerada de citocinas e também de quimiocinas como nós mencionamos que poderá evoluir por um quadro de uma síndrome respiratória aguda e poderá haver também hemorragia como já mencionei com presença de hemoglobina dentro da cavidade alveolar e também já foi mencionado que poderia ter uma linfopenia que é característica desses quadros da covid-19 e também a redução de eosinófos e há uma discussão também se essa redução além de ser por conta da alteração do sistema imune da ativação de células tessas e também não seria também uma diminuição na própria medula óssea na liberação dessas células isso tudo então poderia levar a uma inflamação do endotelio vascular que facilitaria também a contra a coagulação intravascular disseminada agravando o quadro do paciente com covid-19 com a forma crítica bem esse esquema esse resultado mostra então a produção exagerada de citocinas quando se compara casos leves com casos graves da covid-19 então mostrando que nos casos graves há sim um aumento exagerado da produção de citocinas aqui nós temos a IL-6 a IL-10 e o TNF-alfa que estão extremamente elevados quando comparados já aos casos mais leves e moderados bem então diante da evolução grave dos casos graves e críticos houve então a introdução da terapêutica com glicocorticoide baseando-se principalmente com o uso do glicocorticoide em outras doenças relacionadas ao coronavírus que é o SARS-CoV e o MERS então a literatura começou a reportar estudos que usaram glicocorticoide para casos mais graves e casos mais críticos dessa doença então é sobre isso que nós vamos relatar aqui e nesse sentido mais recentemente há uma semana então a Organização Mundial da Saúde baseado em estudos da literatura que mostraram então o efeito benéfico do uso dos corticoides para as formas graves e críticas da doença então a partir da semana passada passou-se constar como uma recomendação forte da organização mundial então isso é possível de ser localizado nas diretrizes da Organização Mundial e como eu mencionei a Organização Mundial baseou seu estudo em vários relatos da literatura e aqui eu listo os que a Organização Mundial considerou para aprovar ou recomendar o uso dos corticoides então nós temos o uso de dexametasona uso de metilpredinosolona uso de hidrocortisona que relataram então resultados positivos seja na redução da mortalidade ou seja na redução de intervenções principalmente para manutenção no suporte respiratório dos pacientes graves e críticos como eu vou mencionar a seguir então esse é um dos primeiros estudos o Recovery que foi os autores publicaram um estudo preliminar e agora mais recentemente foi feita essa publicação já consolidada dos dados envolvendo mais de 6 mil pacientes mostrando então um efeito benéfico da dexametasona para os pacientes que requerem o suporte ventilatório mecânico então esse trabalho foi importante nesse sentido um outro trabalho também aqui usando a hidrocortisona que é o glicorticoide mais próximo do corticoide natural endógeno mostrando também que o uso da hidrocortisona também está associada a uma evolução mais positiva para os pacientes que estão na UTI e esse é um estudo de meta não desculpa esse é um estudo que eu também dei destaque que é um estudo de grupos brasileiros envolvendo 41 unidades de terapia intensiva de vários estados de São Paulo e de outros estados e mostra então que a dexametasona tem uma capacidade em pacientes com forma moderada ou grave também tem uma capacidade de diminuir o número de dias que os pacientes precisam de suporte ventilatório então novamente mostrando efeito benéfico de novo salentando que o efeito benéfico é observado em pacientes com a forma moderada e grave tem trabalhos que mostram que em pacientes com forma leve esse benefício não é observado podendo até ter efeitos colaterais que podem ser um agravante no caso dos pacientes com a forma mais leve que usam dexametasona por fim este é um estudo de meta-análise que compilou dados de sete estudos publicados na literatura e mostra que o uso de glicocorticoide seja dexametasona seja hidrocortisona leva a uma redução de mortalidade dos pacientes com a forma mais grave ou mais crítica então qual é o efeito como o glicocorticoide pode beneficiar a evolução das formas mais graves da doença então o glicocorticoide o cortisol o organismo produz o cortisol endogenamente toda vez que é exposto a um estresse que aqui no caso seria um estresse inflamatório infeccioso ativando a produção de neurônios hipotalâmicos específicos que produzem CRH principalmente que vai estimular a liberação de ACTH pela hipose anterior que vai atuar na glândula adrenal estimulando a síntese de cortisol pelo córtex adrenal e por sua vez o cortisol assim liberado vai ter várias funções metabólicas e cardiovasculares mas também vai modular a resposta imune e vejam também que as citocinas podem ativar diretamente esse sistema nós temos receptores para citocinas nos neurônios do núcleo paraventricular de hipotálamo que produzem CRH e além disso também estão descritos receptores aqui do toll-like receptor que também podem ser ativados diretamente e também induzir a síntese de cortisol diretamente na glândula bem e nós sabemos que os glicocorticoides são potentes drogas que podem usar como drogas anti-inflamatórias e imunomoduladoras então nós sabemos que os glicocorticoides podem atuar nas diferentes fases da inflamação seja na fase aguda seja na mobilização de células que vão induzir a resposta inflamatória mas também nas fases mais tardia que seria de resolução e de cicatrização do processo inflamatório na fase aguda então vários estudos mostram que na fase então de alarme que seria a fase inicial da inflamação nós temos que os glicocorticoides então diminuem a produção de citocinas e de quimiocinas e esses efeitos ocorrem por um efeito genômico o receptor de glicocorticoide quando se liga ao seu receptor GR então pode ter um efeito genômico direto ou por meio de interação proteína-proteína que eu vou ilustrar a seguir e também os glicocorticoides podem também inibir a síntese de ou melhor a sinalização mediada pelo receptor tau-like porque os glicocorticoides podem aumentar então a síntese de proteínas que antagonizam a sinalização do receptor tau-like por exemplo aumentando a expressão de DUSP1 de IRAQ3 e GILZ que são moléculas que vão inibir a via da sinalização do tau-like com isso então os glicocorticoides de maneira bem intensa diminui a propagação do sinal inflamatório diminui a síntese de ercosanoides diminui a síntese de prostaglandina diminui o fluxo sanguíneo local e ainda os glicocorticoides podem interferir na sinalização da citocina que já foi liberada porque o glicocorticoide pode aumentar a expressão da SOX que é um supressor de sinalização de citocinas e que vai então contra-regular a sinalização dessas citocinas liberadas pelas células inflamatórias além disso o GR pode regular a transcrição de citocinas porque o GR pode por uma ligação proteína-proteína interagir com estatus que são fatores de transcrição que regulam a transição de genes inflamatórios então vejam que os glicocorticoides possuem importantes efeitos nessa fase de alarme da resposta inflamatória ainda os glicocorticoides tem um papel importantíssimo na fase de mobilização das células do sistema inflamatório das células imunes então diminuindo o extravasamento diminuindo o rolamento de células aqui no endotelio vascular então diminuindo o extravasamento de leucose com isso os glicocorticoides também diminuem a produção de citocina como nós mencionamos e os fatores quimioatrativos então diminuindo com a migração dos leucócitos que são a parte importante da execução da resposta inflamatória numa fase mais tardia os glicocorticoides também podem promover a afagocitose de células interferir no processo de apoptose formação de e de reepitalização aqui na cicatriz onde houve a inflamação então além dos glicocorticoides atuarem diretamente no extravasamento das células do sistema imune dos leucócitos na produção de citocinas pelos macróficos os glicocorticoides também interferem de maneira importante na maturação das células dendríticas que são as células importantíssimas para apresentação de antígeno para as células T de tal maneira que nós temos menor número de células dendríticas maduras e menor número de células dendríticas maduras que vão ativar os linfócitos T com isso nós temos menor produção de citocinas pelos linfócitos T que também modulam aqui a resposta humoral por ativação das células dos linfócitos B que são relacionados com a produção da resposta imune como que os glicocorticoides podem atuar Oi? Lucila, acho que a gente tem que dar uma aceleradinha Ok então aqui rapidamente não vou dar detalhes mas só para mostrar que os glicocorticoides podem atuar de maneira genômica as ações clássicas ocorrem na sua forma homodimérica mas também nós sabemos que existem ações transcricionais do GR quando ligado ao glicocorticoide na sua forma monomérica e as ações agudas inflamatórias estão mais relacionadas com ações transcricionais do glicocorticoide quando se liga ao GR modulando então a transcrição de genes por exemplo como eu disse aumentando a expressão de DUSP1 de IRAQ3 de GILZ que modulam a resposta ou inibem a resposta mediada pelo NFKB que como nós sabemos é importante via da inflamatória então para finalizar os glicocorticoides então tem uma capacidade de suprimir a hiperinflamação tentar reduzir a tempestade de citocina mas também atuar na resposta modulando a resposta imune diminuindo a apresentação de antígeno como eu mencionei modulando a maturação das células dendríticas a proliferação de linfócitos e com isso então diminuindo a lesão endotelial a lesão dos alvéolos reduzindo então a gravidade da doença então esse slide sintetiza as ações dos glicocorticoides e nós sabemos também que ao lado dos glicocorticoides hoje também há intervenções relacionadas com a imunoterapia e imunomoduladores que também poderiam favorecer a evolução desse quadro inflamatório e de tempestade de citocina então eu gostaria de agradecer a oportunidade muito obrigada Música 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 Música